Gente, por favor, alguém me diz como é que... O que que eu tô fazendo? Todo mundo... Ninguém sabe fazer comida nessa casa, meu Deus do céu. Ela paga isso. De novo! Não! Ela só... Cara, eu só pedi pra ela fazer uma panqueta. Eu acho que eu vou mudar de casa, porque essa casa aqui não tá dando certo. Gente do céu! Cara, como... Eu acho que eu vou botar ela pra ver uns canais de culinária aí, né? Porque tá triste a situação. Mano, eu nem sei como é que eu começo esse vídeo, cara. Agora, depois disso, eu não sei mesmo como é que... Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos botar ela pra fazer o que ela quer com o Razor, né? Vamos botar aqui, né? Vamos tentar ter um bebê. Eu tava vendo os comentários de vocês do último vídeo que a gente gravou aqui. E aí vocês estavam falando muito sobre o nome... Se for menina, colocar o nome de Sofia. E vocês já queriam que eu tivesse o filho já. Então... Cara, acho que teve uma... Juro, assim, eu nem vi todos os comentários. Eu vi alguns e dos alguns que eu vi, acho que uns 5 comentários eram sobre ter filha chamada Sofia. Então vamos lá. Sofia está por vir ou... Ou menino. Vamos esperar eles terem esse negócio. E aí ela vai parar de ficar tensa, né? Porque ela tá muito tensa. E, mano, eu preciso botar ele pra fazer um cursinho de culinária, cara. Pra ele saber cozinhar pra gente. Porque, mano... Tá difícil? Eu vou botar ele pra assistir o canal de culinária. Que aí ele vai se empolgar e vai querer fazer alguma coisa, né? Assistir ao canal de culinária. Vai lá, assistir o canal de culinária, meu anjo. Enquanto ela... Ela... Eita. Eita. É, cama não é confortável, né, meu anjo? Puxa. 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 Ela tá com fome, gente do céu. Envergonhada. Tadinha. Desempenho fraco. De oba-oba, abaixo da média. Esse oba-oba não foi muito bom. Que vergonha, gente. É porque ela tava tensa. Não foi uma boa hora. Vamos fazer o teste de gravidez. É hoje que eu descubro se eu tô grávida, meu anjo. Coelho tá esperando o bebê! Yes! Ela tá esperando o Nenis! E ele atingiu o nível 2 de culinária. Muito bem. Agora os dois vão assistir juntinhos. Aí os dois aprendem. E aí os dois cozinham. Porque não é só ela que tem que cozinhar, não, meus anjos. Não, não, não. Não é só a mulher que cozinha, não. Não é só a mulher que limpa a casa, não. O homem também tem que limpar a casa e cozinhar. Ai, de barrigão! O dia tá crescendo, meu Deus. Será que já nasce nesse episódio, não? Acho que vai nascer no próximo, né? Eita, ela vai vomitar. Não, não vai, não. Comer taco de peixe. Ele fez taco de peixe? O quê? Hum, rasorzinho. A gente precisa de uma casinha não maior, gente. Eu só queria uma casinha mais bonitinha, sabe? E de preferência com fogão automático que cozinha, assim, com a forma com que você pensa. Você pensa em limpar ali e já tá limpíssimo. Bom, vamos lá, então. E aí, deu certo? Ele conseguiu alguma coisa? Não, não conseguiu ainda. Ok. Ok. Tá no final. Vamos ver o que vai dar. Quanto é que ele vai conseguir. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Pelo menos. Ah, tá. Ele conseguiu 23 reais. Ok. Então, bora trabalhar. Bora trabalhar como... Bastante. Porque, olha, você vai ter que cuidar de uma criança. Você tem noção disso? Você vai ter que cuidar de uma criança, meu irmão. Ô, meu anjo, vocês ficam assim de boa? De normal? Assim? Eita, meu Deus. Nossa! Lascou um beijo em mim. Caraca. Ó, que atitude, meu irmão. Botou a comida no bolso ali. Ó, lançou um beijo. Ah, sorrindo à toa. Sorrindo à toa. Caraca, ela é linda demais, gente. Ela beija muito bem. Nossa, meu Deus do céu. Ela tá linda. Olha como ela... É que é o Zé. Precisa fazer umas amizades. Vamos fazer... Só que ele é ciumento, né? Vamos fazer uma... Eita, meu Deus. O velho tá paquirador. Ó, o céu. É louco, parceria. Eita. Então, senhor, eu e você estamos grávidos. Uhul! Dá a grande notícia. Tenta, por quê? Ué. Reclamar de vida amorosa. Você não pode reclamar de vida amorosa. A vida da sua vida tá muito ótima. Preciso ir agora. Vai embora, vai. Nem queria mesmo. Não queria amizade mesmo. Enfim. Tá faltando, sabe... Ei, vamos tentar alguma coisa? Comprar sementes de alho. Comprar sementes. Sementes de alho é por causa de vampiro. Planta todos esses alhos aí. Alho, 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 alho. Alho, 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 alho. Cara, esse rasor é muito... Meu Deus do céu, gente. O que mais ela pode fazer, gente? Ó, seguinte. Vamos fazer piada interna. A gente só faz isso quando a gente tá junto. A gente só faz isso. Só piada interna. Vai. Uma atrás da outra. Zumba, esquiva, zuba, tuba, lava, zumbi. Bom, gente. Olha, é o seguinte. Ah, eu quero que ela tenha o neném logo. Como é que acelera o processo? Eu quero ver o neném. O neném, o neném. Quero ver. Eu quero ver o neném. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois darem uma volta na praça à noite. Será que dá ruim? Eles aqui estão. Eu quero saber. Eu quero saber se vai dar ruim pra você. Ai, gente. Eu queria ter um dogzinho, hein? Eu queria ter um dogzinho e um gatinho, hein? Uma pena. Mas, enfim. Vamos lá. Já é oito horas. Vamos esperar ficar um pouquinho mais tarde. Eita, ele dormiu. Ele dormiu. Mas você trata de acordar daqui a pouco, viu? Porque, olha, não quero nem saber. Já vai fazer o xixi, entendeu? Já vai fazer... Tem um mundo de vampiros. Vamos lá. Eu quero ver. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra você. Coelha Game. Ai, a gente não pode ir. Acho que só pode ir se for... Se for... Do coiso, né? Se for vampira. Qual é, hein? Tá. Vamos pra nossa cidade mesmo. Ok. Vamos lá pra praça, então. Eu acho que provavelmente não vai rolar nada. Eu queria encontrar algum vampiro. Ia gente fazer amizade com um vampiro. Meu Deus, ia dar ruim. Ia dar... Ia dar merda. Mas eu queria... Quero. Vou fazer amizade com todo mundo que estiver aqui. Menos com criança, né? Com a criança ali, né? Daí, né? Socializar-se com o seu par. Caraca, logo lascou outro beijo. Meu Deus do céu. Gente. Beijinho. Expressar a admiração. Manda... Declarar amor eterno. Vamos lá. Vamos fazer tudo aqui agora. Vamos abraçar romanticamente. Mano, mas... Ai, por que ela tá tensa? Deixa eu ver. Aqui não tem ninguém, gente. Só tem uma criança. E cadê os pais dessa criança que deixou a criança sozinha aqui? Jesus amado. Apresentação engraçada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Corre, corre. Corre, corre, corre. Ih, o menino foi embora. Nossa, a gente mandou ele embora agora. Ixi, Maria. Ok, não tá passando ninguém nessa praça, mano. Eu só queria encontrar o meu biro, sei lá. E dar uma olhadinha. Oi, meu anjo. Eu só sou uma amiguinha. Dá um beijo. Lança um beijo nele, vai. Um beijo daqueles... Zoar sedutoriamente. Vai ficar os dois paqueiradores. Vai. Ixi. Ah, meu Deus. Ai, como assim? Surgiu uma pessoa aqui. Quem é você? Mas tá, vamos conversar. Caraca, o cara tá tipo... Oi, fala comigo. Fala comigo. Eu sou uma pessoa. Fala comigo. Oi, oi. Eu tô aqui. Oi. É, isso aí. Aê, ficou paqueirador. Agora falta ele. Falta ele. Tem que ficar paqueirador também. Ficar paqueirador? Você parece ser uma vampira. Apresentação amigável. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, ela não vai vir. Para de falar com ele. Meu Deus do céu. Ela não foi embora. Então, chega, né? Chega. Bora pra casa. Não deu o certo que eu queria. Eu quero ver ela com... Eu quero ver a barriquinha dela. Nossa, ele já tá capotado, gente. Acabamos de chegar. Meu Deus. Ai, que bonitinha. Ela tá... Ah, a barriquinha cresceu um pouquinho, né? Mas, enfim. Ela tá com fome, mas ela tá com... O que que você foi fazer? Viu? Meu Deus. Tá, vai comer e depois dorme. Come, dorme. Dorme, come. Agora ela vai dormir, capotou e dormiu. Ela tá se sentindo desconfortável. Ela nem podia trabalhar, né? Porque, né? Tá grávida. Mentira. Ela pode trabalhar, só que não deveria. Não é muito conselhável. Não. Fica parada, meu anjo. Fica parada. Ok, galera. Os dois estão indo trabalhar. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou ver o link. Gostei, porque é muito importante pra mim. E aí, se você avaliar com gostei, eu vou querer trazer mais vídeos de The Sims. E eu quero trazer, tipo, todos os dias. Mas não tá dando. Mas, enfim. É isso. Um beijo pra todo mundo. E eu fui. Tchau.